Eu felicito o primeiro-ministro, o general Taur Matarroa, que tem a governação. Também tem a gestão da situação que é difícil de ter. Crise política, desastre natural, pandemia e impacto da funoidade e irracional ucranianinha que tem consequências do mundo otômico e da nossa raciência. Obrigado, Baitavot Sirototo, com a boa para o povo otômico. Música